Tu veux ou tu veux pas? Tu veux ser bien? Si tu veux pas, compi! Si tu veux pas, tu ferai pas une maladie! E me voilà, réponds moi non... Olá a todos e bem-vindos à minha coleção de esculturas neoclássicas. Meu nome é Fabrício Vazlunes e eu sou professor de História da Arte na Universidade Estadual do Paraná, Campus 1, Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E esse é mais um vídeo da série que eu venho fazendo sobre os temas que nós abordamos nas nossas aulas. Nesse vídeo eu vou falar sobre a assim chamada Missão Artística Francesa, que foi quando, em 1816, milhares de artistas, técnicos, cientistas franceses vieram ao Brasil e com isso determinaram grandes mudanças no rumo da nossa produção artística. Esse termo, Missão Artística Francesa, é um termo bastante sujeito a críticas, porque, na verdade, tratou-se de um movimento determinado muito mais pela queda do Napoleão e esses artistas, vários deles, estavam ligados ao processo revolucionário e também ao governo napoleônico. E se viram, então, numa posição bastante delicada no seu país natal. O Brasil, assim, foi visto como uma espécie de saída para esses indivíduos, para essas pessoas que se viam numa situação de perseguição no seu país natal. Apesar de não ter esse caráter oficial de uma missão, esses artistas, técnicos e cientistas foram muito bem recebidos pelo governo brasileiro, pelo governo imperial e esses artistas foram aproveitados, então, no sentido de construir uma iconografia do poder nacional. Foi também através da contribuição desses artistas que se instituiu no Brasil um ensino artístico, que foi instituído nos moldes das academias europeias. Porém, mesmo os artistas franceses que aqui vieram imbuídos dos ideais, mas ligados ao neoclassicismo, sofreram grandes transformações em contato com essa realidade nacional que lhes era totalmente desconhecida, que era uma realidade nova. E, além disso, eles eram artistas que estiveram ligados a um governo de origem revolucionária. Quando eles vêm ao Brasil, eles vão servir a um poder monárquico, o que constitui, assim, uma das grandes contradições da história da arte brasileira. Dessa história, que desde o seu princípio esteve repleta de contradições. E são essas contradições também que respondem pela riqueza e pelas qualidades da nossa arte. A história da assim chamada missão artística francesa tem sua origem na Revolução Francesa. Entre 1789 e 1799 ocorre o longo e tortuoso processo dessa revolução que vai transformar radicalmente o mundo ocidental. Entre os fatos mais importantes destacamos a proclamação da República Francesa que acontece em 1792, portanto, três anos depois da famosa queda da Bastilha, que será seguida, então, pelo período do terror que se estende entre 1793 e 94, que incluiu a execução do rei Luís XVI e da sua esposa Maria Antonieta em 1793, e que será concluído com o período do diretório entre 1795 e 1799. O período do diretório que contava com uma participação popular mais ampla será finalizado com o golpe de estado de 18 Brumário, que vai instituir uma ditadura militar sob o comando de Napoleão Bonaparte a partir de 1799. O golpe de estado de 18 Brumário marca o momento em que a burguesia industrial francesa passa a dominar esse estado novo que surge a partir do processo revolucionário. Entre 1803 e 1815 teremos o período das chamadas guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, que foi proclamado imperador em 1804, vai liderar a França contra as várias coalizões monárquicas que vão se formar na Europa como uma resposta à ameaça representada pela Revolução Francesa. Assim, as guerras napoleônicas foram, por um lado, a reação das monarquias contra o processo revolucionário francês, mas, por outro lado, também foram a expressão do próprio expansionismo imperial da França. E um dos aspectos principais das guerras napoleônicas foi a oposição da França contra a Inglaterra. Em 1808, com o auxílio da Maria Inglesa, a família real portuguesa, junto com a sua corte, seus empregados e seus servos, fugirão da expansão militar napoleônica, que chegava, naquele momento, até a Península Ibérica. Eles vão se instalar no Rio de Janeiro, totalizando cerca de 15 mil pessoas. Esse foi um caso único na história mundial, em que uma realeza colonizadora europeia vai passar a residir na colônia. Essa situação da ameaça napoleônica vai durar até os anos de 1814 e 1815. Napoleão será derrotado na Batalha de Waterloo, em 1814, e será exilado na Ilha de Elba. Porém, ele consegue fugir e vai realizar uma breve reação conquistando Paris em 1815 por um breve período chamado de Governo dos Cem Dias. Napoleão será, no entanto, definitivamente derrotado e o rei Luís XVIII vai retornar definitivamente ao trono, determinando assim a restauração da monarquia sob a dinastia dos Bourbons, dentro, então, de um regime de monarquia constitucional. A situação francesa, sim, se transforma radicalmente. Sob a monarquia restaurada, os participantes da Revolução Francesa e apoiadores de Napoleão vão passar a ser sistematicamente perseguidos. Enquanto isso, no Brasil, Dom João VI tinha rompido as relações com a França em 1808, declarando-a como nação inimiga. Com a assinatura da paz no Tratado de Viena, que foi realizado em 1814, ele vai retomar as relações diplomáticas e comerciais com a França. E o principal agente dessas novas relações vai ser o ministro Antônio de Araújo de Azevedo, o chamado Conde da Barca. Assim, motivados por esse novo contexto político, pela busca de oportunidades e aventuras, ou também por dificuldades financeiras, em 1816, vão partir do Porto de Havre, na França, 17 navios com destino ao Brasil. Os passageiros de todos esses navios eram cientistas, engenheiros, empreendedores e comerciantes, junto com as suas famílias. Dentre todas essas figuras, haviam vários bonapartistas que estavam muito receosos de sofrer represálias por parte do novo governo monárquico. Como começou essa história? A iniciativa partiu de Joaquim Libreton. Libreton era amigo de Alexandre von Humboldt, cientista e viajante que havia percorrido toda a América Espanhola e que possivelmente sugeriu a Libreton o universo de possibilidades que se descortinava no novo mundo, que era então considerado exótico, distante e misterioso. Libreton foi administrador das Belas Artes no Ministério do Interior do período do Diretório e foi participante do golpe de 18 de Brumar. Assim, ele foi obrigado a se exilar após a restauração. Ele era, evidentemente, um alvo da monarquia restaurada. Libreton manteve uma correspondência breve com o conde de Marialva, que era o embaixador português na França e depois manteve uma correspondência mais constante com o seu sucessor, o embaixador Francisco José Maria de Brito, que assinava os seus documentos como chevalier de Brito. Ele propunha, nessa correspondência, a ida de vários profissionais franceses para o Brasil, com o objetivo de propiciar o desenvolvimento das artes, da indústria e da ciência. O conde da Barca, que era o principal articulador das relações entre Portugal e França depois de 1814, quando houve o retorno das relações diplomáticas entre Portugal e a França, teve, na verdade, pouco conhecimento dessa proposta francesa, e isso até bem perto da chegada dos emigrados franceses. Além disso, ignora-se totalmente se Dom João VI teve qualquer relação com a viagem, ainda que, quando da chegada, ele tenha acolhido a colônia francesa e empregado os seus artistas para a constituição dos símbolos e da visualidade que era exigida pelo poder real. Além disso, foi o chevalier de Briteau que pessoalmente pagou todos os custos da viagem. Note-se, portanto, que a iniciativa foi toda da parte dos franceses que estavam desejosos de deixar a França naquele momento que eles estavam com medo de sofrer represálios por conta da sua participação em todo o processo do governo napoleônico. Chegados ao Brasil e aqui instalados, os franceses formaram o que ficou conhecido como Colônia Le Breton. Então, foi desde a publicação de um artigo por parte de Afonso de Crenon Tonet, que era neto de Nicolas Antoine Tonet, que era membro do grupo original de emigrados, a colônia foi chamada de Missão Artística Francesa. Esse termo buscava conferir a todo esse processo o caráter de um convite oficial por parte de Dom João VI aos profissionais franceses, com o objetivo de modernizar, transformar e, em última análise, civilizar essa nação, uma nação distante e presa àquilo que Afonso Tonet chamou de uma modorra secular. No entanto, como vimos, esse convite jamais aconteceu. A iniciativa foi toda feita por parte de Le Breton e não houve nem mesmo a participação do Conde da Barca, que era o principal articulador das relações entre Portugal e França. Os artistas que vieram com esse conjunto dos franceses que hoje conhecemos como Missão Artística Francesa eram marcados pela influência muito forte do estilo chamado Neoclássico. O Neoclássico é um estilo que surge no final do século XVIII como uma contraposição à arte considerada fútil, à arte considerada superficial do estilo Rococó, que era o estilo que dominou a França durante boa parte do século XVIII. O principal propagador desse estilo foi o pintor Jacques-Louis Davy, que participou ativamente da Revolução Francesa e se tornou depois uma espécie de pintor oficial de Napoleão. Nessa obra, que se chama Os Litores Trazendo a Brutus os Corpos de Seus Filhos, o que lhe ilustra é um fato ligado à história da República Romana. Note-se que a República Romana é vista, então, como uma espécie de modelo para aquilo que seria, então, a futura República Francesa. Esse é um quadro de 1789, que é precisamente o ano da queda da Bastilha. Na obra, o que vemos é a figura taciturna e concentrada de Brutus, à esquerda. Trata-se de um personagem histórico chamado Junius Brutus, que fez parte da República Romana, cujos filhos conspiraram para restaurar o governo monárquico dos Tarquíneos. Brutus, então, acaba condenando seus próprios filhos à morte. E o que vemos ao fundo dessa figura é exatamente o corpo que vem de um dos seus filhos carregado, então, pelos oficiais romanos. Há uma grande incisão nesse terço esquerdo do quadro em que vemos a figura da sua família com as mulheres desesperadas e emocionadas diante, então, desse fato tão triste e que acaba por destruir a unidade familiar. Davi situa em meio ao quadro também essa cadeira vazia que significa a ausência de Brutus em relação ao seu núcleo familiar. A temática de Davi é a valorização dos ideais republicanos mesmo diante da emoção e da composição familiar. Brutus, assim, ele se eleva das suas pulsões individuais, da própria preservação do seu sangue e do seu nome para valorizar os verdadeiros valores da república. Assim, a cadeira vazia em meio à sala familiar mostra que Brutus se afastou dessa parte da sua vida e institui a razão, então, como base para as suas ações, o que se contrapõe à emoção irracional, à emoção afetiva que é representada pelas mulheres da sua família que estão do lado direito do quadro. Ao centro, Davi coloca uma espécie de natureza morta em que há a figura, então, de um novelo e de um conjunto de tecidos que estão sendo enfiados, inclusive com uma pequena tesoura, que faz uma referência àquela das parcas que corta a vida humana. Uma referência, portanto, à mitologia greco-romana. O quadro, como um todo, pode-se ver que é concebido de maneira totalmente racional, com o predomínio das linhas horizontais e verticais e a divisão bastante estrita de cada zona pictórica. O Neoclássico busca, sim, ser uma arte que é conduzida pela razão e, ao mesmo tempo, que valoriza esses elementos racionais que fazem parte da ideologia nascente dessa nova França republicana, que busca se contrapor, então, a esse período da história ligado ao absolutismo. São esses mesmos valores que Davi retrata no quadro que representa Marat assassinado. Marat era um jornalista ligado à Revolução Francesa que foi covardemente assassinado exatamente no momento em que ia ajudar uma moça. Essa moça iria receber dele esse assinhar. O assinhar era a moeda da Revolução, funcionava como uma espécie de cheque e uma moça chamada Charlotte Cordé acaba traindo, então, a figura de Marat e mata ele com uma facada no momento em que ele ia exatamente ajudar essa moça. Marat era um jornalista que tinha um jornal chamado L'Amie du Peuple, ou seja, o amigo do povo e foi uma voz muito importante na França revolucionária em favor dos valores populares e dos valores democráticos. Marat é mostrado aqui como uma espécie de herói. Ele pende numa figura que lembra o Cristo do Michelangelo exatamente por esse braço que cai e ele tem na sua mão a sua arma, a pena, a pena com a qual ele escreve os manifestos com a qual ele defende o seu povo dos abusos daquele sistema considerado injusto do sistema absolutista dos Luízes. Em contraposição à arma do herói, a pena, temos a arma covarde que é a faca desse assassinato cometido de maneira traiçoeira. na sua frente na sua frente temos então esse caixote onde ele coloca o seu tinteiro e alguns outros documentos um caixote muito humilde no qual pode-se ver os buracos da madeira assim como é humilde também a banheira onde Marat trabalhava. Marat sofria de psoríase e para aliviar as erupções cutâneas ele precisava se manter dentro de uma banheira durante grande parte do dia. Então ele trabalhava exatamente dentro dessa banheira. A composição do quadro também coloca Marat frente a essa grande área vazia uma área que mostra então a passagem como diz Júlio Cardo Argando ser ao nada mas ao mesmo tempo em que ele deixa de existir neste plano ele entra para o plano da história retratado como um herói que é colocado dentro dessas coordenadas horizontais e verticais representando assim o predomínio da razão sobre a frivolidade o predomínio da linguagem sobre a violência já que Louis Davi que participou ativamente da revolução torna-se então um grande apoiador de Napoleão e é nesse sentido explicitamente propagandístico que ele pinta a imagem de Napoleão atravessando o passo de Saint Bernard de 1801 em que Napoleão é visto como um grande herói citado sobre o cavalo empinado e tendo aos seus pés as pedras do caminho onde se lê o seu nome o nome de Aníbal e o nome de Carlos Magnus Davi coloca Napoleão assim como uma espécie de sucessor dessas grandes figuras históricas e o situa nesse cavalo bastante improvável e bastante inverossímil como esse grande herói conquistador dotado de características sobre-humanas com a sua crina que é levada pelo vento com o manto de Napoleão inverossimilmente esvoçando como se fosse uma figuração bíblica essa representação de Davi parece-me um fim bastante melancólico para os valores da revolução francesa que se convertem na figura de Napoleão na expressão de um desejo imperialista de expansão na adulação de um líder militar e na sua representação como uma figura sobre-humana um outro representante do neoclassicismo na França e que seria o mais conhecido dos artistas franceses que vieram ao Brasil em 1816 seria Jean-Baptiste Debray e quem vemos esse quadro feito na França ainda chamado A Morte de Germânico é um quadro interessante porque mostra esses valores estéticos que estão subjacentes ao neoclassicismo com a ideia da história como um modelo a ser seguido para a construção desse novo mundo que a República Francesa vai buscar instituir Germânico era um general do Império Romano que após se contrapor contra os desmandos do poder central acaba sendo possivelmente envenenado e ele é colocado aqui em meio a várias figuras dos quais uma figura central de um dos seus generais que aponta o dedo para cima como quem diz que haverá uma vingança para esse envenenamento ao mesmo tempo que se contrapõe a figura das mulheres emocionadas como esse símbolo recorrente no neoclássico da mulher como elemento emocional como elemento irracional elemento esse que deve ser superado pela racionalidade pela decisão masculina é um quadro interessante porque na verdade ele é uma cópia é uma cópia de uma obra do artista Nicolas Poussin de 1627 Poussin é o grande representante dessa vertente racionalista e classicista dentro do barroco francês e ele é tomado como um modelo por esses artistas precisamente porque na época em que Poussin está instituindo a sua poética clássica havia uma outra tendência mais ligada a cor mais ligado propriamente aos excessos barrocos que Poussin busca reconduzir a razão e ao classicismo através da noção da primazia do desenho o desenho será então para os neoclássicos assim como para Poussin a grande base da arte a grande base do ensino e da compreensão da atividade pictórica ainda na França Debré pintava obras que colocavam então Napoleão nessa posição de uma semidivindade como por exemplo essa obra que mostra a primeira distribuição das cruzes da legião de honra em 14 de julho de 1804 é uma obra de 1812 e note-se composta exatamente dentro desses preceitos de racionalidade colocando toda uma hierarquia de personagens ao fundo que assistem então a essa grande celebração do poder imperial francês há personagens que comemoram e todos eles acorrem então a figura de Napoleão que coloca-se sobre esse trono elevado acima dos demais mortais é uma obra que busca representar um momento histórico um momento digamos assim festivo e de celebração dos mais altos valores desse grande império então que está se instituindo sob a tutela de Napoleão com a sua ligação com a ideologia neoclássica e portanto com a revolução francesa com seus ideais antimonárquicos e revolucionários não deixa de ser portanto uma imensa contradição o fato de que Jean-Baptiste Debré venha parar numa monarquia instalada aqui no Brasil numa monarquia europeia que num acontecimento inédito em toda a história da humanidade se transferiu e transferiu toda a sua corte para a colônia deixando então a metrópole Dom João VI perceberá a importância e o valor desses artistas para criar então esse conjunto de imagens e de símbolos que vão louvar e vão criar a imagem desse estado monárquico instalado na colônia uma das expressões dessa criação ideológica de imagens é esse pouco lisonjeiro retrato de Dom João VI em que ele é figurado com todas as ordens e comendas que são dignas de um verdadeiro monarca é para representar então os fatos da vida da corte principalmente que esses artistas serão empregados inicialmente como aqui esse estudo para o desembarque de Dona Leopoldina no Brasil construído e composto em termos visuais exatamente dentro dos moldes neoclássicos colocando-se assim uma espécie de linha do horizonte quase aqui ao meio do quadro com toda a corte organizada de maneira geometricamente concebida abrindo então essa larga perspectiva para a chegada dessa monarca da consorte real ao Rio de Janeiro note-se como também a arquitetura o teto e as colunas são empregadas para reforçar essa construção geométrica essa construção racionalizada do espaço que era típica de toda a construção visual do neoclassicismo europeu o retrato de Dom João VI de 1817 é um caso muito interessante da adaptação de uma iconografia que na verdade vinha da representação dos grandes monarcas europeus mais especificamente dos monarcas franceses Debré faz representar então esse monarca português agora num reino que é simultaneamente português e brasileiro na típica postura dos reis europeus com a pose em contraposto com a perna avançada tendo em uma das suas mãos a espada de ouro em outra o cetro no cetro se vê a esfera armilar que é o símbolo das grandes navegações portuguesas também no manto de Dom João VI se vê então as armas portuguesas com a presença do castelo e a repetição da esfera armilar tudo nesse retrato é pose é representação é a criação então dessa imagem de um monarca que se impõe como que em continuidade visual com as outras monarquias europeias na estratégia visual desse quadro se vê então também a presença das colunas que eram sempre presentes nesses retratos dos monarcas europeus fazendo referência a sua nobreza a antiguidade da sua linhagem familiar vê-se também essa cortina ao fundo esse elemento quase cenográfico que era empregado em muitas das representações dos reis Debré está utilizando aqui um esquema de representação que é fundamentalmente velho já era antigo para a época e que provavelmente ia em direta oposição aos seus ideais originais na França quando ele ainda se identificava com o império napoleônico cuja origem era a revolução francesa a arte de Debré assim no Brasil será um pouco marcada por essa contradição e quando ele representa as figuras do povo as cenas da vida social da vida real nessa colônia transformada em reino a sua representação sofre grandes transformações já desde 1827 ele dá início a grande série que dará origem ao livro de imagens chamado de viagem histórica e pitoresca pelo Brasil em que ele busca representar de maneira quase científica os aspectos da vida social da vida cotidiana desse Brasil então que se descortinava como uma grande novidade para esse artista europeu na imagem da negra tatuada vendendo cajus temos essa composição ainda nos modos neoclássicos em que há o predomínio das linhas horizontais e verticais mas temos na figura dessa mulher que olha para nós uma representação quase de caráter psicológico em termos iconográficos ela se aproxima das representações da melancolia sempre representada com o rosto postado sobre a mão e com o olhar perdido no espaço há nas representações dos negros por Debré essa noção de uma quase nobreza que parece atravessar e perpassar todas essas suas imagens Debré não se furtou também a representação dos abusos e dos absurdos que estavam presentes nesse Brasil escravagista no seu objetivo de mostrar a realidade ele mostra exemplos então das punições injustas e cruéis sofridas pelos escravos vê-se aqui então a figura de um homem que é açoitado por um feitor ele também negro e não deixa de ser significativo que nessa imagem também o algoz torturador esteja preso a uma grossa corrente que está muito bem evidenciada na imagem na imagem inferior vemos outros dos castigos cruéis e injustos sofridos pelos escravos como aqui os negros no tronco em que eles eram presos por dias e às vezes semanas a fio nessa estrutura que os imobilizava causando inúmeras dores corporais e consistindo assim num tormento realmente muito chocante temos também a presença da cana interessante como a cana era um produto muito importante desse Brasil colonial dentro da economia canavieira no ciclo açucareiro do Brasil a cana que servia provavelmente de alimento para esses homens e temos também a presença dos ratos que estão permeando todo o ambiente mostrando então a imundície a sujeira a condição degradante a que essas pessoas eram submetidas em outras imagens temos essa visão quase que cotidiana desse mundo cruel e absurdo que era o mundo da escravidão no Brasil colonial temos aqui uma fila para comprar tabaco em que temos as pessoas postadas de maneira muito cotidiana envolvidas em conversas envolvidas nessas atitudes em que a crueldade se torna um elemento absolutamente banal há uma estranha paz uma estranha calma que perpassa esses homens acorrentados pelo pescoço cuja atitude não é tão diferente do soldado livre que conversa com uma negra que carrega uma criança no colo é tudo estranhamente cotidiano e normal nessa imagem e exatamente essa normalidade é o que é para nós estranhamente perturbadora como o devia ser para os franceses que haviam vivido o processo revolucionário e criado a declaração dos direitos universais do homem é uma vida dura e também às vezes doce poética e cotidiana como na nobreza que se vê no cantor um escravo cego que toca um berimbau interessante imaginar o quanto não seria exótico para um francês do século XIX ver um berimbau tocado por um escravo cego nesse país tropical e também vemos a vendedora de pães de ló que oferece o seu produto a dois negros vestidos um deles mais a maneira europeia mostrando já desde essa época essa estranha complexa e contraditória fusão de culturas e fusão de raças que resultará no Brasil atual as imagens de Debré são assim uma representação que tende a uma certa objetividade e uma certa pretensão científica como se vê nessa imagem de uma loja de um sapateiro vê-se em cima todos os sapatos pendurados inclusive dentro dessa arquitetura que nos remete aquela imagem da chegada de Dona Leopoldina no Brasil com sua centralidade espacial mas aqui a cena que se desenrola é outra vemos então negros trabalhando e um deles recebe um castigo esse castigo não passa desapercebido essa outra figura que olha numa expressão como um misto de ódio de medo e de revolta para essa cena injusta ao mesmo tempo temos aqui também uma esposa provavelmente desse sapateiro que é representada como uma mulata como uma mestiça em que se vê já essa ligação então entre os portugueses e essas outras raças que vão compor a população brasileira há aqui uma espécie de graduação em termos de cor em termos de raça em que o homem branco oprime o homem negro mas ao mesmo tempo é casado com uma mestiça Debré parece representar aqui as políticas de branqueamento que serão a tônica da política do século XIX e início do século XX no Brasil ao mesmo tempo esse comentário social bastante pessoal de Debré é misturado a uma visão bastante científica como o caso das espécies vegetais que são aqui representadas embaixo com a cana de açúcar e outras espécies como cenouras e outras plantas que tem função alimentícia ou medicinal e que são apresentadas na forma de ilustração científica trata-se dessa objetividade dessa racionalidade que era buscada pelos ideais neoclássicos porém empregadas aqui por um francês que ao vir para essa monarquia brasileira e portuguesa acabava estando em contato com uma realidade política e social que era até certo ponto uma profunda traição aos seus ideais originais na época do império napoleônico cenas de convívio social revelam um pouco da dinâmica do Brasil colônia desse Brasil em que a família portuguesa habitava em que vemos essas cenas de refrescos sendo servidos depois do jantar na praça do palácio com a figura de oficiais e nobres então convivendo dessa maneira extremamente cotidiana com as escravas negras e na cena inferior dessa mesma página da viagem pitoresca vemos a convivência em um jantar em um contexto mais rural em um contexto do campo em que temos a presença das mucamas que cuidam das crianças e cuidam dos casacos das nobres que fazem essa visita social e conversam entre si mostrando assim essa complexa sociabilidade que se estabelecia entre as classes superiores entre os portugueses e os brancos que dominavam essa outra sociedade que convivia diretamente com eles dentro do ambiente doméstico que era representado pelo contingente de escravos negros toda essa situação social bastante corriqueira convive de maneira estranha e perturbadora com a figura da escrava que veste uma máscara de flândres que é essa máscara facial que era presa a cabeça dos escravos que praticavam a geofagia ou seja o costume de comer terra a geofagia comer terra é um distúrbio alimentar que é provocado por várias situações que vão desde a desnutrição até situações de estresse e que era indesejável para os negros porque eles podiam adquirir vermes e ficar doentes e um escravo doente não era um escravo eficiente então temos essa estranha sociedade em que os negros como propriedade eram cuidados para que a sua posse para que essa mercadoria não se degradasse e ao mesmo tempo tinha uma relação com os senhores de que o afeto não estava excluído temos aqui a figura de uma branca que passa a criança para uma mucama de maneira muito singela de maneira muito cotidiana e afetuosa essas estranhas relações que perpassavam essa realidade do Brasil colonial são todas retratadas por Debré em toda a sua crueza temos aqui então um Debré analista um Debré que é um Debré realista e que busca mostrar a realidade dessa população a realidade dessa vida nesse país distante exótico e misterioso que era o Brasil em suas viagens pelo Brasil Debré também representará os índios e aqui temos um sinal de combate dos índios coroados feito em 1835 em que se revela um outro Debré um Debré de características românticas que representa então esses povos da floresta esses povos desconhecidos e muito exóticos para os europeus representados em postura de heroísmo em postura de integração a uma natureza luxuriante e grandiosa todas essas são características dessa outra grande vertente artística europeia que convivia que aconteceu em paralelo ao neoclassicismo que era o romantismo no romantismo o papel da natureza será preponderante o papel da natureza e a narrativa heroica na narrativa que busca exaltar os feitos de combate são imagens que Debré certamente não presenciou são por um lado fruto da pesquisa de caráter etnográfico a partir de exemplares a que ele tinha acesso de ornamentos corporais peças da artesania indígena como cocares e armas e ao mesmo tempo de algum acesso que ele possivelmente teve aos próprios indivíduos indígenas mas são cenas construídas há essa característica teatral em todas as imagens dos indígenas de Debré mesmo nas suas representações de caráter mais científico vai se destacar esse aspecto psicológico que busca ressaltar a ferocidade e a silvageria desses indivíduos que são colocados numa imagem como essa diante do olhar perscrutador e curioso do espectador europeu em suas representações da floresta como esse vale da serra do mar se caracterizam pela atenção ao detalhe luxuriante da vegetação aos animais exóticos a grandiosidade da natureza todos esses elementos são típicos da visão romântica da natureza ligada ao sublime a essa grandiosidade do natural que ultrapassa o tamanho que ultrapassa as dimensões humanas não à toa vemos ao fundo atrás dessa árvore tombada pequenas figuras humanas colocadas então em imersão nesse ambiente natural imenso grandioso e poderoso que os ultrapassa na representação da floresta virgem nas margens do rio Paraíba vemos essas figuras diminutas atravessando sobre um tronco como se fosse uma ponte essa grande paisagem natural é de se notar aqui as dimensões exageradas de todos os elementos naturais Debré que realiza aqui uma obra de laboratório ele certamente teve acesso a algumas paisagens no entanto muito do que ele realiza muito do que ele representa é feito a partir de relatos orais dos quais não estão ausentes os exageros e as mistificações assim em paralelo ao Debré documentador que busca mostrar a realidade urbana temos também o Debré romântico interessado pela realidade natural e pela busca de uma expressão então da grandiosidade de uma natureza que ele era em grande escala bastante desconhecida outro pintor muito importante desse conjunto dos franceses que vieram ao Brasil em 1816 foi Nicolas Antoine Tonnet ainda na França ele pintava imagens ligadas aos ideais da revolução como aqui nessa cena de uma instalação de uma imagem da república em que temos o povo pessoas simples pessoas realmente populares não as pessoas das classes altas mas sim as pessoas das classes baixas e médias que estão diante de uma imagem da república inspirada na república romana que carrega consigo precisamente o feixe com o machado que era exatamente um símbolo da república romana temos também nessa cena uma arquitetura de caráter neoclássico veja-se aqui uma coluna dórica com todos os elementos que eram típicos da arquitetura clássica tudo isso busca mostrar uma França que está se renovando e se modernizando no entanto a partir desses ideais que são os ideais antigos os ideais de uma antiguidade idealizada e que se busca reconstruir para constituir esse mundo novo o mundo após a revolução esse mundo nasce também através da luta e da violência como é o caso da cena que busca demonstrar o heroísmo dos marinheiros da Nau-Levanger comandados pelo capitão Renaudan de 1795 que representa um episódio ligado à revolução em que esse navio francês fazia parte de uma frota que acompanhava um carregamento de grãos destinado à França pode ser que a França estava então em um processo de disrupção econômica o que fazia com que a fome fosse uma ameaça bastante real essa frota foi atacada pela frota inglesa que era obviamente contra esse novo país revolucionário e acabou sendo destruída acabou sendo afundada pelos ingleses e supôsse durante muito tempo que boa parte pelo menos metade da sua tripulação tivesse perecido nesse naufrágio eles foram portanto vistos como heróis revolucionários como heróis que deram a sua vida para poder sustentar essa nova nação e salvar o povo francês da fome revelou-se depois que na verdade a nau se rendeu e a maior parte da tripulação foi salva pelos ingleses e tomados como prisioneiros de guerra mas isso não impediu que esse episódio fosse transformado em uma peça de propaganda para o governo revolucionário francês note-se que apesar de toda a movimentação da cena temos ainda essa estrutura de uma grade de linhas ortogonais horizontais e verticais que parece organizar toda a composição essa forma racionalizada de ver o espaço assim como o uso de um fato histórico como um exemplo para ser seguido como um exemplo dos valores revolucionários é parte decisiva da poética do neoclássico francês outro elemento que vemos de maneira muito forte na obra de Nicolas Antoine Tonnet especialmente no seu período francês é a presença da pintura de história como o caso dessa imagem de Moisés salvo das águas em que temos aqui uma cena em que Moisés é retirado das águas do Nilo como é narrado no Antigo Testamento que se passa diante dessa arquitetura de caráter histórico em que vemos alguns prédios supostamente egípcios muito embora não haja nenhuma acuracidade histórica na representação de Tonnet essa própria forma de composição e o uso dos elementos arquitetônicos mostra a sua afiliação ao classicismo francês cuja origem sempre será o pintor Nicolas Poussin que assim como era um modelo para Debré era também um modelo para Tonnet vemos aqui essa paisagem histórica que é uma paisagem com as cinzas de fóssio é um quadro de 1648 note-se de novo um quadro ligado ao período do barroco francês esse barroco classicista francês em que temos aqui a ilustração de uma cena histórica em que fóssio um general romano que teria sido morto a traição teria sido impedido de ser enterrado num lugar adequado e temos a figura da sua esposa que recolhe as suas cinzas para fazer de forma adequada os ritos sepulcrais que eram considerados adequados para os romanos de novo temos aqui uma cena histórica que se descortina em frente a um cenário construído por uma arquitetura e por uma natureza que buscam colocá-lo dentro de uma situação histórica determinada vai construir então várias dessas paisagens de inspiração puciniana como por exemplo essa paisagem com aquedutos de sabor italiano em que vemos essa construção que era típica do império romano que se descortina em meio à natureza e serve como cenário para essa alegre dança das camponesas colocadas aqui neste primeiro plano aqui na paisagem neoclássica é sempre essa ligação com a história e com a natureza considerados como uma espécie de par ideal um par que revela então toda a dimensão da realidade cultura e natureza e tudo isso servindo como cenário para a vida também para a alegria e descortinando-se portanto em frente a uma paisagem que é simultaneamente natural e histórica Toné no Brasil terá oportunidade sim de ser o grande pintor das paisagens dessa realidade natural e urbana que se descortinava para os olhos franceses como é o caso aqui dessa cena da entrada da Bahia e da cidade do Rio a partir do terraço do convento de Santo Antônio em 1816 vemos aqui a figura dos monges no convento que servem de primeiro plano para essa paisagem que é simultaneamente urbana e natural e que registra então esses aspectos ligados à história a uma história talvez recente mas que representa esse aspecto de cultura que se mistura então aos elementos da natureza exuberante do Rio de Janeiro Toné será um dos grandes iniciadores então das primeiras representações de caráter histórico e com esse viés mais científico também da realidade paisagística do Rio de Janeiro do século XIX do início do século XIX é o caso aqui dessa cena do Lago da Carioca em que temos essa contraposição muito interessante entre a geometria mais cerrada do urbanismo português que busca se impor a essa realidade muito diversa que é a realidade brasileira Toné será muito hábil na representação da cor local e a cor parece ser precisamente o elemento que mais o interessa como é o caso dessa vista do outeiro Praia Igreja da Glória de 1817 em que o peso e a cor das nuvens parece se impor sobre os elementos propriamente materiais e terrenos com a paisagem com a igreja os barcos que estão sobre o mar e a atividade humana que é apenas sugerida por essas diminutas figuras já existe em Toné na sua produção brasileira a presença desse idealismo de caráter mais romântico em que a natureza e o cenário se impõem as figuras humanas que aparecem reduzidas muito pequenas diante da grandiosidade da cor da atmosfera desse país tropical a presença desses artistas franceses no Brasil é o que vai determinar uma imensa transformação no ensino artístico no Brasil e em um período mais longo também na produção artística nacional é a partir da chegada dos franceses em 1816 que a ala francófila ou seja aqueles que gostavam mais dos franceses dentre os ministros de Dom João VI vai passar a apoiar a criação de uma escola de ensino artístico e técnico em 12 de agosto já de 1816 será criada a escola real de ciências artes e ofícios que será estabelecida por um decreto que informa que o trabalho do grupo de franceses que haviam buscado a proteção real seria aproveitado para empreitada o programa dessa escola foi estabelecido por Joaquim Libreton e a instituição vai se chocar no entanto com a resistência dos artistas portugueses sediados no Brasil muitos dos quais vieram junto com a própria família real além disso essa escola real ela não possuía ainda uma sede própria e por isso ela esteve sempre sujeita às flutuações da política Libreton será acusado de favorecimentos internos de má administração vai acabar falecendo em 1819 no que será substituído então pelo pintor português Henrique José da Silva cujos primeiros atos oficiais foram mudar o nome da instituição para academia real de desenho pintura escultura e arquitetura civil Henrique José da Silva também vai dispensar ou seja despedir todos os professores franceses por conta por conta de todas essas dificuldades no Brasil Nicolas Antoine Tonnet deixará o país em 1821 no entanto Debré e o arquiteto Grandjean de Montigny vão atuar como núcleos de resistência Debré vai se tornar o pintor oficial de Dom Pedro I e Montigny receberá a incumbência de vários projetos arquitetônicos e urbanísticos que vão contribuir para uma renovação do Rio de Janeiro em moldes neoclássicos Além disso o currículo criado por Le Breton teria grande influência no desenvolvimento da academia apesar da resistência dos artistas portugueses Com a independência em 1822 a instituição passará a ser chamada de Academia Imperial de Belas Artes e receberá de Dom Pedro I uma série própria em 1826 projetada também em moldes neoclássicos por Grandjean de Montigny Com o sucesso da exposição da classe de pintura histórica que foi aberta em 1829 os alunos de Debré e Montigny passarão a protagonizar o ensino artístico nacional e assim sob a direção de Félix Semil Tonnet a partir de 1834 será reforçado na Academia Imperial o modelo de ensino inspirado nas academias europeias Assim foi a partir da atuação dos artistas franceses que vieram com a assim chamada missão artística francesa que se estabeleceu a primeira grande escola de artes no Brasil que cumprirá então a sua função de desenvolver aqui no Brasil uma arte diretamente ligada aos modelos europeus que sofrerão no entanto várias modificações na sua versão brasileira Esse pintor Henrique José da Silva que era contra os franceses é em certa medida um caso interessante de uma visão ainda um tanto quanto reacionária se comparada ao maior avanço técnico e propriamente estético dos artistas franceses Nesse retrato de Pedro I vemos as várias imperfeições e as dificuldades que o pintor tem na representação por exemplo dos olhos que parecem estranhamente diferentes uns dos outros O objetivo da pintura aqui não era diferente dos retratos dos franceses no sentido de representar esse soberano com todas as suas comendas e honrarias que ele recebe no exercimento do seu quadro É também de Henrique José da Silva esse outro retrato talvez melhor sucedido em que vemos a mesma postura do seu pai de Dom João VI com o contraposto a perna um pouco avançada a mão postada sobre a espada e agora trata-se de um soberano que é aquele que rege uma nação totalmente nova que é aquele que rege então esse país que se torna agora independente porém ainda sob a liderança de um monarca português temos atrás dele também um planejamento bastante artificial com esse tecido que parece voar desprovido de qualquer sentido estrutural e também uma coluna adotada de caneluras mostrando essa ligação com o passado clássico assim como a igreja do Outeiro da Glória que se vê ao fundo com a paisagem do Rio de Janeiro são valores muito semelhantes ao retrato de Dom João VI porém agora um tanto quanto renovados sob o pincel ainda que imprefeito desse pintor português que resistiu continuamente à influência dos pintores franceses essa competição entre franceses e portugueses no entanto será vencida pelos franceses e um exemplo dessa interessante influência francesa se dá na figura de Félix-Emile Tonnet com esse retrato de Dom Pedro II aos 12 anos e uma pintura de 1837 como dissemos antes Nicolas Antoine Tonnet o pai de Félix-Emile partiu para a França mas Félix-Emile Tonnet terá um grande entusiasmo pelo Brasil ele se destaca como esse pintor oficial mostrando a figura de Pedro II aos 12 anos devidamente galardeado e ornamentado com todas as comendas reais mas a sua grande contribuição será no campo da paisagem Félix-Emile Tonnet vai fazer várias pinturas dessa vista da mãe d'água e é necessário pensar que Nicolas Antoine com a sua família foi morar na floresta da Tijuca e Félix-Emile será um grande retratista dessa realidade natural concebida quase que totalmente dentro dos moldes românticos temos aqui todos os elementos ligados ao romantismo que vão desde a presença humana em tamanho reduzido diante da grandiosidade dessa natureza quase que infinitamente fecunda mas também uma pincelada muito mais solta muito mais livre que busca captar as variações da luz e quase que o movimento de toda essa natureza que subjuga e torna o homem um ser pequeno diminuto diante da força dos elementos naturais são pinturas que pedem ao espectador uma espécie de imersão nesse ambiente natural que é também um dos móveis estéticos do romantismo Félix-Emile será também o diretor da Academia Imperial de Belas Artes e isso tornará ele uma figura muito importante para toda a construção de um programa artístico no Brasil e em alguns dos seus quadros se vêem quase como que preocupações que parecem ligadas aos dias de hoje como é o caso dessa vista de um mato virgem que se está reduzindo a cravão em que há essa contraposição da natureza virgem da natureza grandiosa em que as figuras humanas são muito pequenas e diminutas e o resultado da ação humana com a derrubada de todas essas árvores para a sua transformação em carvão é interessante como as figuras humanas algumas estão trabalhando mas várias delas estão nessa posição de contemplação como se estivessem efetivamente extasiadas diante da grandiosidade da beleza do ambiente natural que contrasta de maneira triste e algo trágica com o processo de exploração humana e com a redução da mata a algo tão vil e tão menos belo que é o carvão trata-se aqui então de uma primeira percepção daquilo que é a redução da realidade natural através da ação humana com o objetivo econômico é notável essa percepção de Felix Hamilton é porque as preocupações ecológicas efetivamente não existiam no século XIX mas há no romantismo essa ligação com a natureza essa busca de uma integração do elemento natural com o ser humano ou melhor da imersão do ser humano dentro desse elemento natural observa-se assim como na arte brasileira já desde os seus primórdios na sua formação a partir da presença francesa iniciada em 1816 da integração entre diferentes visões artísticas uma delas provindas do neoclassicismo e outra mais ligada ao romantismo não teremos no Brasil propriamente uma escola romântica ou uma escola neoclássica mas sim uma integração entre essas diferentes vertentes o que vai determinar para a arte do século XIX uma característica que é fundamentalmente eclética pintor arquiteto chargista também historiador e crítico de arte considerado por muitos como o primeiro a exercer esse tipo de atividade teórica no Brasil e também poeta romântico Manuel de Araújo Porto Alegre será uma das personalidades dominantes nos meados do século XIX no cenário artístico brasileiro como aluno da escola imperial tornou-se o aluno favorito de Debré que o levará para a França em 1831 na Europa Manuel de Araújo Porto Alegre terá a influência de várias outras vertentes artísticas que se faziam presentes na Europa de meados do século XIX essa obra que representa Dom Pedro I com a Constituição de 1824 mostra como desde o princípio da sua carreira as concepções de Porto Alegre já eram bastante diferentes daquelas que regiam as representações da realeza tais como eram realizadas por Debré aqui temos Dom Pedro I tendo na sua mão direita firmemente colocada sobre outros documentos a Constituição otorgada de 1824 que o caracteriza então como monarca dentro da estrutura da monarquia constitucional note-se que o Brasil tinha acabado de se tornar um país independente sob a tutela da regia então de Dom Pedro I e vemos agora aqui essa associação entre o poder regio simbolizado de certa forma pela espada não mais com o cetro como era o caso do seu pai Dom João VI mas sim com a Constituição com esse instrumento legal portanto a que o próprio monarca está submetido não deixa de ser significativo que no fundo da composição Porto Alegre coloque a imagem de uma fonte e de uma construção de caráter neoclássico em um certo sentido a fonte está ligada a essa ideia de uma vitalidade essencial que estaria ligada então a figura do monarca não apenas um símbolo do poder imperial mas sim também como uma figura que representaria as fontes de vida dessa nascente nação Porto Alegre destaca-se pela produção em vários âmbitos tanto no âmbito da poesia no que ele seguirá uma vertente mais romântica como também da pintura histórica da pintura de retratos representativos desse poder imperial como também esses excelentes modelos de paisagem que ele realiza Porto Alegre está extremamente interessado em criar uma arte que represente a natureza brasileira quando ele se tornou depois do seu regresso da Europa em 1837 um dos principais professores da Imperial Escola de Belas Artes tornando-se depois o seu diretor durante um breve tempo ele exortava os seus alunos a fazerem as suas imagens a fazerem as suas pinturas diretamente do natural Porto Alegre afirmava que não era possível pintar a paisagem a partir de estudos preliminares que seriam depois finalizados como no laboratório no ateliê do artista ele chegou a ser ridicularizado por vários dos seus colegas que não consideravam digno de um artista se enfiar no mato para pintar então a natureza Porto Alegre será portanto um dos primeiros grandes intérpretes de uma paisagem genuinamente nacional e construída de acordo com os ideais muito fortes do romantismo vemos aqui as pequenas figuras colocadas aqui como se fosse um piquenique uma pequena refeição diante dessa natureza e temos também uma pequena figura que senta e contempla essa imensa cachoeira talvez tendo às mãos um caderno de esboços onde ele realiza então o seu desenho tudo aqui trata dessa relação do homem com a natureza e a poética de Porto Alegre está ligada também a um naturalismo de caráter quase científico em que ele se associa ao pensamento de Alexander von Humboldt Humboldt era aquele pesquisador que foi amigo de Joaquim Leberton e que teve uma grande influência sobre o pensamento do século XIX e foi um dos primeiros grandes naturalistas a percorrer a América do Sul a arte visual assim de Manuel de Rojo Porto Alegre é uma verdadeira investigação das características visuais da natureza mesmo quando ele realiza uma paisagem italiana como essa de 1835 realizada no seu período na Europa nota-se o seu desejo a sua atenção em captar a cor local captar as características da atmosfera e da natureza que está sendo representada e recriada através da pintura os seus estudos e desenhos de meados do século XIX são muito interessantes exatamente por revelar essa dimensão de uma espécie de mergulho na natureza realizado através da construção pictórica vemos que numa obra como essa que representa uma mata virgem trata-se apenas de uma aquarela que geralmente era um estudo preliminar para um quadro a ser finalizado depois mas vemos aqui então essa atenção extraordinária pelas qualidades das folhas dos troncos das raízes de como tudo isso se entrelaça e o mais interessante é que aqui não existe uma presença humana trata-se da natureza quase que em estado bruto que o artista faz representar sobre a superfície pictórica em toda a sua pujança em toda a sua força e também com essa ausência do ser humano a sua qualidade de um pintor importante dentro do conjunto da estrutura artística brasileira ele não se furtava também a fazer quadros de caráter oficial como é o caso desse estudo para a coração de Dom Pedro II o que chama atenção nesse estudo que de resto uma primeira vista parece bastante convencional é o fato de que Porto Alegre não emprega aquele sistema de linhas ortogonais que era típico da arte neoclássica vemos que na construção do ambiente ele usa então as linhas de perspectiva de maneira enviesada não estabelecendo portanto aquela estrutura bastante cerrada de linhas ortogonais que constituía uma das tônicas da produção pictórica do neoclássico essa nova forma de construção da representação de um evento tão formal tão carregado portanto de convencionalismos como era a coroação de um imperador mostra que para Porto Alegre a realidade é constituída por elementos que estão em movimento em transformação é como se as lições aprendidas na sua reflexão pictórica a partir da natureza fossem aplicadas também para a representação desses fatos históricos e representativos a atuação de Porto Alegre portanto representa a inserção definitiva dos elementos ligados ao romantismo europeu dentro da lógica da produção brasileira sua contribuição à arte brasileira e também ao ensino da arte brasileira fará com que toda a arte da segunda metade do século XIX possa ser caracterizada por esse essencial ecletismo de tendências que mistura os elementos ligados ao romantismo a mistura ligada a narrativas fictícias a narrativas que estão ligadas a um certo sabor do exótico ao sentimento e a natureza mas também a elementos que são caros ao neoclássico como um certo racionalismo da composição uma pretensão naturalista e a ligação da pintura com o elemento histórico propriamente dito é nos seus estudos de natureza no entanto que Manuel de Araújo Porto Alegre mostra a sua verdadeira vocação pelo menos na minha opinião vemos aqui como ele demonstra então a inserção do ser humano em tamanho diminuto nessa imensa natureza que está sempre em transformação em que a vida é mostrada então nesse contínuo devir nessa contínua transformação e mudança das plantas que vivem que morrem dos galhos que caem e são substituídos por novos galhos e novos cipós a concepção de natureza de Manuel de Araújo Porto Alegre é muito típica dessa metade do século XIX ligada ao entendimento orgânico então da natureza que se transforma e se reproduz continuamente e estabelece com isso também ligações com a criatividade humana é o que vemos nesse belíssimo quadro que mostra uma grota é um quadro de 1863 que mostra então esse interior da terra esse fenômeno geológico que é o fenômeno das grutas possivelmente inspirado pela gruta da Maquiné que foi uma das primeiras grutas exploradas no Brasil e muito conhecida já desde o início do século XIX na gruta da Maquiné são famosas as formações rochosas que sugerem esculturas que sugerem formas representativas o que Manuel de Araújo Porto Alegre faz aqui é estabelecer essa atmosfera de sonho em que as figuras contemplam então os elementos que são feitos a partir das estlagmites e que se tornam aos olhos dos espectadores representações muito reais de estátuas de anjos de figuras seminuas que estabelecem portanto assim uma relação entre a natureza e o imaginário essa ligação entre a natureza e o imaginário talvez esteja no centro das poéticas românticas é como se o ser humano apequenado diante da profusão de formas criadas pela natureza encontrasse nessas formas aquilo que a sua imaginação é capaz de construir e lhe conceber como uma espécie de luz em meio às trevas o conhecimento humano opera-se assim não apenas através do conhecimento racional mas também através da imaginação estabelecendo essas relações de luz e sombra com a realidade em que a sombra passa a revelar também as dimensões mais íntimas e mais secretas do ser humano que estão aqui representadas exatamente por essa imersão no interior da terra que é também uma imersão no interior da criação e da imaginação humanas com essa bela obra de Manuel de Araújo Porto Alegre encerro aqui essa breve apresentação da arte brasileira da primeira metade do século XIX agradeço a todos pela audiência desejo a todos sorte felicidades e até a próxima do século XIX